Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Você tá junto Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Yeah, yeah Rap de verdade, você tá ligado Mano que aqui na frente é um desotário Não é questão de citar Só que ontem é inveja do adversário Eu não tô querendo falar nada Sabe que eu represento o banco nessa pista Eu não quero jogar na sua cara Só que você é o MC mais invejoso de Londrina Mano, aqui cê sabe que é sempre caô Da hora, o mais invejoso é você Porque quando eu tava aqui, mano, cê não corrou Aê, dá pra entender? Cê fala que eu sou o MC mais egoísta de Londrina Só que quem tava aí em casa vendo o YouTube Ficou vendo me assim, mano Cala sua boca, eu põe no seu cu Sabe na fita, é o conviciente Já que falou de mim fora da batalha Então vem aqui, fala na minha frente Eu paro, eu sinto aqui nesse dançado Já que eu sinto é batalha de rima Eu põe na sua frente, cara, eu tô sempre bravo Calma, calma, pessoal, isso aí é uma falha Eita, pessoal, se resolve fora da batalha E aí, deixa eu dizer, pão no cu Aqui na moral, vocês acusam Tem policial, não precisa levar pro pessoal Não é questão de levar pro pessoal Cê tá ligado, mano, que eu vou representar no quilombina É que fora da batalha que é agredir Nós tá no microfone, nós arrumamos com a rima Eu, pra entender qual que é a pegada Eu vou improvisando, meu truta é tipo assim Tô desde o começo, pouco importa o que interessa De verdade é que vai ficar até o fim Paulo, seu cuideiro Tá ligado que agora eu tô rimando aqui contigo Mano, seu paluco mesmo Fala a bolsa dos outros e não se paga de amigo Aí, tá pra entender, meu pai Isso aqui, isso é batalha de rap Só mantém conso de homem E para de agir, que nem boneco Joginho, não tenho nada, quando eu tive Porque a solidade colou até junto Só que seu é inimigo Aí, meu pai, seu paluco vai vira de frito Sabe por que? Não é parada, não é parça Que eu falo rimando, nunca é canalha Embeja os amigos, paga de amigo E depois sai, vejo ele e falo ele pra casa Na moral, não quero tá em lição a ninguém Mas seis três vai escuder Isso aqui é batalha de rima Cê quer por faca, cês vai pro bebê Muito barulho, muito barulho pra essa batalha Aí, que os rimec é bravo Aí, vamos lá Começou aqui, vamos aqui Sintonia na votação Quem acha que o Guedes e o Fidelix Foi mais criativo no primeiro round e faz barulho Quem acha que o Vila e o Flavinho Foi mais criativo no primeiro round e faz barulho É claramente O Anzela dupla de cá Flavinho e Vila tem no comercial Vamos lá O DJ O DJ O DJ O DJ Salve o DJ Salve o DJ Mas que tá bom Colar com a mão pra ti O DJ O DJ O DJ O DJ O DJ Se é batalha do galão E ninguém feita grande O que vocês querem ver? Sacre Se é batalha do galão E ninguém feita grande O que vocês querem ver? Sacre Tá roda, cê tá pagando de foda Engraçado que cê também me criticava Eu fragava isso na roda Por isso que eu falo Que nem é cria do Marieta Um cria treta Fora da batalha E o outro espera treta Vamos começar assim É o BBB na improvisação Vai primeiro é BBB E depois mata o BB chorão Só tá continuando Essa parada na conduta Só que você demanda Que eu escrevo seu nome na labuta Nada a ver Não tem dessa aqui De BB chorão Porque eu tô vendo Que na batalha cê entra Em contradição Aí moleque Cê se engana Não é BB chorão É igual cachorro Quem não chora não mama É igualdade puta Esse cara tá famando É porque o político Que tá lá no congresso Cala, fala de uma mata E continua só manando Aí é igualdade puta É intenção Cê não tem culpa De seu parceiro Cê não vejou Sua inclusão Não tem vacilo Eu uso o meu argumento E você que tá se aproveitando Quem foi base Quem foi fundamento Pra essa batalha crescer Pode querer envolver Então não fala o meu nome E vai se fuder É claro que eu não falo Seu nome Senão fica assombrado Dessa bosta Desse vulgo Mas eu não vou deixar recado Otário Por isso que eu falo Verdadeiro Sorte sua Que não é X1 Mas eu te arrebento No terceiro Arrebento no terceiro Mas na verdade eu vejo Que o papo não é verdadeiro É quem chegou antes E quem chegou depois na fase Quem chegou diferente Mas tá no mesmo lugar Eu tô no mesmo lugar Verso o sargento O que importa é quem chegou primeiro O que interessa é que a nossa cultura E tá pra feita Independente na fase Independente no fase Eu não sou do tipo de início Que baila numa simples frase Quem chegou Quem chegou Quem chegou Quem chegou Quem chegou Aí O cara considerou o terceiro round Quem quer terceiro round Brabo Vai para o meu O chicote vai estravar Quem quer batalha boa Grito que eu Jogê E aí Jogê Mano 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 Majeno É Polo Rabo Lalom Polo 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 Total 込 Special Quero War всю Ir Partico Pro Also Ale Mano, mano, mano Cê acha que eu tô preocupado com o que de mim? Cê vai pensar Eu tenho trampo pra fazer, mas eu não encontro pra pagar Então vai se fuder Nem vi esquerda atleta, isso aqui é batalha, mano Eu faço isso porque eu amo o Marinho Eu não vi esquerda atleta, mano, na sagacidade Vim cobrar cê na batalha, aqui fora não tem coragem, otário Se eu não assumir, cê do outro Por isso que eu tô na sua frente, então vou te esprecar sem dó Nada a ver, acontece que o Vila caminha Ao contrário de você, que só cola na roda só pra ter faminha Entendeu? Aí, cê acha que é fácil? Admiro todo mundo, adianto Eu vendo você, cê vai É, tá, eu como que eu não tô também pela cultura Você não entendeu que cê escreveu sua labuta Fala aí, meu parceiro, tá pagando de zé Eu faço tudo pela cultura Atravessa até ver se te aperta Não, eu também atravessava, então não adiantou nada Mano, cê coloca isso nas palavras Não colava? Agora se renova Cala sua boca, cê nem colava comigo E o Thiago tá de prova Não colava, meu amigo, eu te busco estaria assim Já que eu não colava contigo, por que cê falava de mim? Otário, todo mundo já que fala Não falso que você é Por isso que o Invejoso nunca tá de pé Aê, cê é falso, mano É o caos que eu vi Quem que sabe que todo mundo Nossa, a rima dele tá rindo Aê, só pra entender Eu acho que nem ia ganhar, mano Vai se ferrar pra lá Mas cê é o tipo de cara Rima no mundo pra ceder Que a derrota pra mim é uma vitória pra você Mas pra ver o Invejoso que cê é na moral É o famoso MC que é verdadeiro de nota de 3 real É, mano Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo pra votação Que na batalha do cara é só um que ganha E o outro Começou aqui Quem acha que o Filo foi mais criativo no terceiro round E faz barulho E essa com o Fidelix Ou mais que ativa no terceiro round E faz barulho E E Délix e Guedes Pra se papar de mano Salve de papo pra mim Esse moleque não leva pro coração não